Graça e paz amados de Deus, olha mais um inbox aqui chegando com a amenda da família cristã Olha, 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 olha as promoções, olha o que chegou aí, Romanos, Emil Bruna, isso, isso, show de bola O que mais, o que mais, o que mais, olha só meus queridos, judaísmo, mil e treze páginas, Javi Moriel, olha Editora, fonte editorial, olha o calhamaço, meus queridos, meus queridos E para completar o pacote, olha o que eu encomendei, olha a teologia sistemática de William Bruna Que é a forma, né, resumida, né, a sistemática dele mesmo, da editora, a vida tem mais de mil páginas E essa aqui tem 790, está vendo? É isso aí queridos, mais um inbox, mais três obras aqui fantásticas, olha só Que maravilha, conhecimento, né, adquirindo conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente, não é verdade? Então temos aí mais um inbox para vocês, certamente vamos fazer revivo de cada uma dessas horas separadamente E até logo mais, hein, para a nossa live, graças e paz partners E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí